Que não haja o que venha Com a paixão dos seus órfãos Que não haja o que venha Com a paixão dos seus órfãos Que não haja um que tenha compaixão Que não haja um que tenha compaixão dos seus órfãos Sofram inimigos, o salmo é categórico Só cesta praga na tempestade de lágrimo de luva é de sangue Sem Noé, sem Acro, sonho de King Não me tira da mandíbula da besta, escravo e dono de fazenda Não sentam na mesma mesa, vigora, apartheid, racial, social De um lado favela, do outro o rio tomou um bi-marginal Na crendice popular o diabo tem chifre caldo A cheira enxofre tem tridente, usa capa Na real anda de pentrem, blindado com urânio Sai na lista dos milionários da Forbes no fim do ano Senta no sofá, liga o home e tecer da sala Pra ver criança mutilada em 60 polegadas Nós não temos conquista em tecnologia, medicina Mas somos o país com mais grifes chiques Da América Latina, sapiras, rubis A piranha tá feliz, o circuito fashion dos jardins Se equivale a Paris Pro DHPP sua morte é macroambiental Frustração por eu não ter ascensão social Pra mim a branca de neve gosta de morder a maçã da bruxa Esquecendo que o sono é eterno, filha da puta Intento homem bomba de Al-Qaeda e resbola Suas vísceras no ar pela benção de Alá Cheiro de carne assada tem Joelma na X5 Migrou, tá contigo, pras trevas do abismo Agora acerta compra Deus com colar e um quarto de brinco Assino cheque com a mão pra entrar no paraíso Traz um cardenal com a mesa de força e um manicômio Não sei o que é mais legítimo, injusto, hediondo Meu coração quer paz, meu cérebro gás venenoso Meu espírito bom, hoje é sendeiro luminoso Que não ajo que tenha compaixão do seu sol O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não ajo que tenha compaixão do seu sol Nuno vi do seu apartheid, de sangue, boia, corpo Que não haja o que tem a compaixão dos seus homens O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tem a compaixão O divino do seu apartheid é de sangue e boia corvo Acorda cão infiel, que a guerra não é santa Caiu o trade center da sua ONG, satânica sangrou Seu modelo, Mississippi de 60 O fogo na sua cruz é apagado na escopeta Lá o negro era enforcado e tinha blus na igreja A que fecha um vextra do juiz e dão dois tiros na cabeça Pique mafitaliana, ação da coisa nostra Seu rio da ganância, deságua no mar de pólvora Atendeu o telefone, o PM Borra a cueca da fuga da base comunitária Que lá vem motocicleta Thompson, Ruger, parando a parede O boné, a cabeça, o peito, o colete O gambé sentiu a dor, tipo a mãe daqueles que ele matou Limpando o sangue do companheiro no computador Treino um mês no barro branco pra defender a mansão E não tem uma flor sequer do boy dentro do caixão Por ele me dá choque, arranca a unha, me afoga Fico aleijado com um tiro nas costas Cadê a cadeira de roda? Pro crime organizado, o verdadeiro não tem cela Por isso o gusse molo, o PCC na sua tela Proabe as corpos do juiz, o recurso é maleta com grana Foda-se, cê é do cartel de Cali, eu te ruana Rico sangue, suga germe, glândula cancerosa Hoje é você que é correntado e açoitado nas costas Igual sua máquina industrial que decepa a mão Vão separar seus membros com cirúrgica precisão Nem o gato desarma a bomba da estupidez Bem-vindo a Serra Leuá com potencial dinamarquês O perito vai recolher seu tecido muscular Jogar no banco de dados que um dia se pá vai acessar Da gaveta frigorífica vai ver sua vitória Filho chamando outro de pai, tá mulher não tá hoje fazendo gulosa Que não haja o que tenha compaixão dos seus olhos O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão dos seus olhos O dilúvio do seu patraite é de sangue boia corpo Que não haja o que tenha compaixão dos seus olhos O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão O dilúvio do seu patraite é de sangue boia corpo Ó Deus de meu louvor Não permaneça silencioso Pois a boca do perverso e a boca do falso se abrem contra mim Falam contra mim com uma língua mentirosa Eles me cercam com palavras de ódio Me atacam sem causa Em retribuição ao meu amor São meus adversários Mas sou um homem de oração Retribui-me o mal pelo bem e o ódio em recompensa ao meu amor Põe sobre ele um perverso e esteja à sua direita um acusador Quando ele foi julgado saia condenado E que sua oração se lhe torne em pecado Seus dias sejam poucos e que outro tome seu ofício Seus filhos vagueiem, mendiguem e esmolem entre habitações assoladas O credor confisque tudo o que ele tenha E estranhos escolhiem o fruto do seu trabalho Não tenha ninguém que se compadeça dele E que não haja quem tenha misericórdia de seus órfãos Salmo 109 da Bíblia Sagrada Que não haja o que tenha compaixão dos seus órfãos O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão dos seus órfãos O dilúvio do seu apartheid é de sangue, boia-corpo Que não haja o que tenha compaixão dos seus órfãos O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão O dilúvio do seu apartheid é de sangue, boia-corpo Tchau, tchau.